Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui na casa do Senhor, minha igreja, Minas do Mato, trazer uma palavra introdutória, queria que os irmãos se colocassem de pé e abrissem a Bíblia de vocês em Jonas, no capítulo 1, a gente vai ler três versículos, logo em seguida Jonas capítulo 2 e o versículo de número 10, queria agradecer a Deus pela oportunidade, ao pastor Carlinhos que me fez o convite, a minha liderança, aos jovens e aos demais irmãos, bênção de Deus, quem achou pode dizer amém? Bom, Jonas no capítulo 1, o versículo número 1 diz, a palavra de Yavé, Jonas filho de Amitai com esta ordem, dispõe-te e vai ao grande cidade de Nínive, quer dizer, e prega contra ela, porque a sua magnidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença o Senhor e partiu em direção a Tarsis, isso é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, formosa, encontrando um navio, portanto, azarpar para Tarsis, comprou uma passagem e embarcou nela a fim de ir para a cidade, tentando escapar da presença do Senhor. Em Jonas, capítulo 2, versículo 10 diz o seguinte, Pode tomar um assento, por bondade? Primeiramente, eu queria falar um pouco quem que foi Jonas, Jonas era filho de Amitai e foi um profeta, e o que é um profeta? Profeta é alguém que conhece o Senhor, isso está explicando no versículo número 1, logo em seguida, no versículo 12, quando Deus dá a Jonas o seu ministério, que era um ministério de profeta, Jonas então decide fugir, no versículo 3, no versículo 3 então, quando ele resolve fugir, ele compra uma passagem para Tarsis, que era ao contrário de onde Jesus tinha mandado Jonas ir, e daí do versículo 4 ao versículo 14 em seguinte, Jonas, ele acaba enfrentando uma turbulência na vida dele, primeiro, que Jonas estava fugindo do propósito que Deus tinha colocado para a vida dele, e quando a gente foge do propósito que Deus coloca na nossa vida, se prepara, que muita coisa ruim vai começar a chegar, vai começar a acontecer, e a Bíblia vai contar que ele entra no barco e Deus manda uma tempestade para avisar a ele que Deus precisava de Jonas, contava com ele, para quê? Para fazer a obra na vida de muitas pessoas que precisavam. Então, quando a tempestade chega, os marinheiros que estavam ali começaram a orar aos seus deuses, praticamente eles não eram crentes, não eram cristões, começam a orar, e Jonas está no porão, o que que Jonas faz? Jonas está adormecido, Jonas não está acordado, ele está dormindo. Então, os marinheiros chegam e falam, Jonas, Jonas, acorda cara, acorda aí, tem uma tempestade aí, ora aí ao teu Deus aí para fazer alguma coisa, serve a qual Deus? Que Deus tu serve? Jonas, com medo, podia dizer, ah, não sirvo a ninguém não, eu não sirvo não, mas ele falou, eu sirvo ao Deus, ao Deus que criou o céu e a terra, ao Deus todo poderoso, é esse aí que eu sirvo. Então, os marinheiros começaram a, não, então, ora aí porque alguma coisa está acontecendo, esse mar aí não está querendo se acalmar e todos oravam, e todos oravam. Então, Jonas acaba confessando que ele fugiu da presença do Senhor. Aí tu já sabe, pastor, quando foge da presença dele, não adianta, ele vai te buscar lá na tempestade. Então, o que acontece? Jonas, então, conta a história para eles, e no momento ali de sorte, eles escolhem o Jonas para sair do barco e poder que as coisas se acalmem. Então, quando Jonas é jogado para fora do barco, do navio, a tempestade se acalma. E o versículo 17 diz que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e colocasse para dentro, por três dias e três noites. Então, no capítulo número 2, Jonas começa a orar. E aqui começa a virada de chave na vida de Jonas. Por quê? Foi o Senhor que colocou ele dentro do peixe. E no versículo 10 vai dizer que o Senhor pediu que o peixe jogasse ali para fora. Por quê? Simples. Uma coisa muito simples. Porque quando Jonas estava na tempestade, ele não orou. Porque ele sabia que a tempestade não estava afetando ele, porque ele estava no porão, dormindo. Quando estás dormindo, não estás prestando atenção no que está acontecendo por fora. Mas quando ele está dentro da prova, que ele está dentro da barriga do peixe, ele entende. Ei, eu preciso orar. Por quê? Quer saber por que você está nessa tempestade? Quer saber por que você está passando por tanta dificuldade? É simples. É porque Deus está querendo que tu ore mais. É porque Deus está querendo dizer para ti, ei, ora que fui eu que te coloquei, mas ora que vai ser eu que vou te tirar dessa prova. É assim que Deus manda dizer para ti, ei, não fica triste não. Não precisa se abalar não. Sou eu, Deus Todo-Poderoso, que te colocou nessa prova, então eu que vou te tirar. E assim Deus manda dizer para a igreja que não importa o que aconteça, mas Ele é contigo por toda a vida. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus.